Eu pensei que era amor de primavera Acordei e percebi que era ilusão No outono o coração é uma fera Indomável procurando salvação Me perdi entre teu corpo, teu calor Me encontrei nos teus abraços, meu cheiro de flor Hoje eu sei que nada disso era amor São coisas que enganam o coração da gente Quando está carente, feito o temporal que chega de repente Tudo desse jeito vou enlouquecer Meu peito explode, o coração dispara de tanta emoção E ver desse jeito não tem solução Largo tudo e vou embora Eu pensei que era amor de primavera É uma fera Acordei e percebi que era ilusão O outono o coração é uma fera Indomável procurando salvação Me perdi entre teu corpo, teu calor Me perdi entre teu corpo, teu calor Pois eu sei Pois eu sei que nada disso é amor São coisas que enganam o coração da gente Quando está carente Vendo o temporal que chega de repente Juro desse jeito Meu peito explode, meu peito explode Meu peito explode, o coração dispara de tanta emoção E ver desse jeito não tem solução Largo tudo e vou embora São coisas que enganam o coração da gente Quando está carente Vendo o temporal que chega de repente Juro desse jeito Juro desse jeito não tem solução Meu peito explode, o coração dispara de tanta emoção E ver desse jeito não tem solução Largo tudo e vou embora